Massa, mata, 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 mata Massa, mata, mata, mata Massa, mata, mata, mata Yeah, vem tempo a matar Você não entende desempenho eu emponho Uau, é que ontem eu tava numa casa chorando Hoje, mãe, tou vivendo o meu sonho Rô, você não entende, isso é flow Ta ligado que eu não vou perder nesse tempo Uau, não se atenta, rimando na frente do noventa Mas você é sem talento Eu não entendo, eu tenho muito flow E você não tem um pico de conhecimento Ei, mano, não tá atento Por isso que é melhor você não me esperecer Porque hoje você vai apanhar Mano, eu não vou perder pra ser Tudo bem, desculpa, ok Você não entendeu, agora a mão não vai florar É tipo uma menina mimada Eu não vou pender pra você, depois da derrota Você só vai chorar, ok Você fala que eu não tenho conhecimento Você não entendeu, agora você tá perdida E tá meio iludido, fugido É tipo pra você conhecer, precisa ser conhecido Me vice-versa Por que que eu vou chorar? Mano, eu vou debaixar Porque eu tô rimando na parte do noventa E todo mundo aqui vai me animar Ei, o céu vai ser Por isso, mano, isso aqui é engraçado Você no papel de um fraco E hoje você vai ser a maçã Pensaram para mim que eu era fraco Muito fraco Só que a minha mania vem ser igual o Otto Você não tá entendendo, você não vai chorar Depois você vai tá comigo, faz um sorrisinho pra foto Uou! Então calma, você não entendeu Agora eu faço evolução Com o microfone na mão Não é uma foto, mas o daço é a própria revelação A própria revelação Já que agora é bom, você vai entender Hoje não é forte, é só batalha Ninguém mais vai lembrar de você Uou! Porque você não entende Sabe o mundo que é engraçado Você tá querendo ser a revolução E eu tô querendo o som revolucionário Mas eu tô na sua frente Você não entendeu, não é doente Não improvisado Sabe por que eles não lembram Porque eles tão me vendo E quem é visto não é lembrado Uou! Você não tá me entendendo Você tá ligado que agora, mano Você não treme Uou! Já que você vira a laça Vira a laça E depois você bota a cara, Mr. M Eu quero que essa brilhar Não vai tremer Por isso que eu vou explicar É porque quando eu tô na casa Eu faço o tremendo do lugar E aí, sabe que eu uso minha voz Por isso que o verso vai transparecer E hoje, aqui nessa casa Eu tô brilhando com você E é isso mesmo Muitas palmas Muitas palmas para essa batalha É isso aí Quem finalizou Foi a minha esquerda Sabrina Quem acha que Sabrina levou Fai a barulho! Uou! Já Quem discorde E acha que meu mano da Silva levou Fai a barulho! Uou! Ó Pra confirmar Solta a voz aí Pra ficar facinho Muito barulho para Sabrina Muito barulho para a da Silva Da Silva 1 a 0 Vamos queimamos DJ Tiaguinho Você tá pronto? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E você ouviu que todo mundo quer que eu te mande em paraponte que caiu Manoel Zé Alda Silva, que preguiça, rimando com ele, mano, nem dá sua saliva Nem fica de papinho, por isso que agora que você terminar Sozinho, não vai entender Olha, eu abraço esse beat e imagina o que eu faço com você Porra, você tem que usar, você não tá me entendendo Não sou lixo, sou um adubo, igual, o meu combustível são minhas lágrimas E nessa corrida ela se tornou o meu cupo Falou que você não graça a saliva, eu não graço saliva Você não entende, agora eu trato direito e eu te respeito Fá que eu tô pegando o prato e jogando no chão, foda-se esses cacos Mas que papo contraditório, você tava falando do meu choro Mas você até fala de lágrimas, em 60 de setembro a mal era, elas fedem a ódio Tudo bem, fede a ódio ou a pódio Eu não entendi, não vou atender Eu falei que cê jora e não que eu nunca chorei Desculpa aí por apenas te entender Caralho, é muito foda Mas sabe qual a verdade que eu tenho que falar pra você? É porque você perdeu a sua identidade Você entrou para um grupo e um personagem Você é fraco e não vive a realidade Eu vivo a realidade, vida não é virtual Você não entendeu, acho que sua rima é blefe Da próxima vez faço um verso mais legal Perdi minha identidade e encontrei seu CPF Encontrou meu CPF? Então pode ir pra diferente de você Eu tô carata e não vou roubar Foi isso que eu aprendi, não entendeu? Se você quer roubar o CPF, o problema é seu Tudo bem, mas eu não tinha falado que roubei Você não entendeu, desenvolve, eu desenvolvi Você não entendeu, eu encontrei seu CPF Mas eu não tinha dito que eu nunca te devolvi Então... É isso mesmo, toma-se pra dar batalha Foi a resposta, foi a resposta, foi a resposta Aí, sem mais derrogas Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Da Silva Quem acha que o da Silva levou esse round? Faz barulho! Já quem discorde e acha que Sabrina merece o terceiro round? Faz barulho! Pra confirmar e ser justo Sabrina! Da Silva! Da Silva para a próxima fase E vamos que vamos, DJ!